Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff viaja agora pela manhã para Campinas, em São Paulo, onde participa da cerimônia de inauguração da nova fábrica de biotecnologia e ampliação da farmoquímica do complexo industrial Cristália de Itapira. Depois, Dilma Rousseff retorna à Brasília, onde tem encontro marcado com o secretário de Estado norte-americano, John Kerry. Esse encontro acontece aqui no Palácio do Planalto, às quatro e meia da tarde. O secretário veio ao Brasil ajudar a presidenta nos preparativos da viagem que Dilma Rousseff vai fazer aos Estados Unidos em outubro. O fluxo comercial entre os dois países ultrapassa 59 bilhões de dólares. E ainda hoje, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada com líderes da base aliada do governo no Senado Federal. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Olá! E aí